Atenção noveleiros e noveleiras de plantão, se liga nos capítulos e tudo que acontece hoje na sua novela preferida. No ar, resumo de novelas. Resumo de novelas. Sexta-feira, quatorze de julho. Pega, pega. No capítulo de hoje, Eric afirma a Luísa que seu lugar é ao seu lado. Malagueta avisa a Júlio que devolver dinheiro é mais difícil que roubar. Luísa diz a Eric que pode ajudá-lo a cuidar do hotel. Douglas avisa a Eric que bebete não está bem. Bebete concorda em se tratar com Matias. Luísa decide morar com Eric. Eric surpreende Douglas ao lhe agradecer por ter cuidado de Luísa. Expedito diz a Siqueira que achou estranho o depoimento de Valdemir. Siqueira manda Expedito procurar a mulher de Valdemir. Eric decide falar com Pedrinho sobre Luísa. Luísa avisa a Maria Pia que está morando com Eric. Tudo isso e muito mais acontece hoje na novela Pega Pega. Se ligue na telinha e não perca o capítulo de hoje da sua novela preferida. Resumo de novelas. Resumo de novelas.